Realizar sonhos não tem preço, a Construtora União de Votuporanga com os nossos diretores presta um belíssimo trabalho na execução de casa. Uma obra linda de 82 metros quadrados, onde o cliente deu uma entrada baixíssima, onde você pode dar carro-moto como forma de pagamentos. Nós chegamos a mais um final de obra e essa casa está linda e eu quero mostrar para vocês quanto bonito ficou essa casa. Vamos conhecer? Tchau! Tchau!